O que é isso? Comenta aí o que você achou Na descrição desse vídeo Tem o link para os canais parceiros Do Pipoca Flex, deu conferida lá Galera, vamos lá no Anquilosauro Alpha, matar ele Vamos lá E novamente, como que eu estou indo no Anquilosauro Alpha Fatiadora e bota Beleza? Fatiadora e bota São as únicas coisas que eu utilizo Para matar ele E estou levando o meu fiel escudeiro Milchul, tá? Pipoca, por que você não traz o Venasaur Para batalhar com você? Gente, eu já trouxe o Venasaur nesse evento aqui Ele é uma negação para matar o Anquilosauro Alpha O meu tio Ele pelo menos sobrevive Alguns ataques Do Anquilosauro Alpha O Venasaur não, tá? O meu tio Eu considero ele como um dos T-Rex melhores Ele tem quebra-ossos Tem caçador nato Que é o que te dá carne E a outra habilidade dele É... Ah, é uma coisa que aumenta a velocidade do ataque dele Coisa que aumenta a velocidade do ataque dele É muito útil O meu tio é um dos mais úteis E aí, Aquila? Tudo bom, amigo? Já vi que eu tinha visitado E aí, tudo bom? Ah, vou levar uma bordoada dele Opa, deixa eu sair aqui A gente tem como parar O dano dele Como vocês podem ter visto Ali, tá? Eita Vocês viram o que a gente conseguiu? Eu consegui parar Duas vezes o dano dele, tá? Eu consegui parar duas vezes Quando o meu tio foi atacar ele Eu consegui parar o dano dele duas vezes Por quê? O Anquilosauro Alpha Quando ele prepara o ataque dele Se você atacar ele No momento que ele preparar o ataque dele E ele estiver com atenção No seu Dinopat Ele tira a atenção do seu Dinopat E a atenção volta pra você Quando o meu tio atacou ele Ele perdeu o ataque dele E voltou com atenção para o Dinopat, tá? Isso é uma estratégia Que dá pra vocês estarem utilizando Beleza? E sempre Matem ele perto da borda Porque quando vocês voltam Tá? Eles vão As suas coisas vão estar ali perto da borda Tá, gente? É por isso que eu trago ele perto da borda Não mato ele lá no meio Porque como é que eu vou recuperar minhas coisas Com as coisas lá no meio? Não dá, né? Como vocês viram O meu tio chamou a atenção dele Tá, eu demorei pra perceber isso Eu achava que isso era ruim Mas não, gente Isso é bom Quando ele leva a atenção no meu tio Você ataca ele Ele vai virar a atenção pra você O meu tio vai atacar ele E ele vai virar a atenção pro meu tio de novo E dá pra você estar atacando ele assim Se vocês viram Quando ele veio me atacar sozinho O meu tio foi embora Porque o meu tio levou o dano dele, né? Ele Tava com mil de vida, né? Mil e quarenta, se eu não me engano Só pra vocês olharem aí Tá? É Por isso que eu gosto Da habilidade quebra-ossos, tá? Por quê? O que acontece? Quando o meu tio mordeu ele Deixou ele lento E pra ele Ficar revidando o ataque Com a habilidade quebra-ossos Do meu tio é complicado Porque deixa o inimigo lento Vamos com as nossas coisas aqui Meu tio aí Ah, meu tio é um dos melhores Dinos Que eu tenho E aí, aqui Tudo bom? 1072 Opa Ah lá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pior que agora Meu tio levou dois danos de pulo Meu tio sobreviveu ali, gente? Meu tio tá com um de vida Vai sobreviver, não Nossa senhora Mas esse aqui tá pulando 10 vezes Aqui tá doido, ó Ai, meu Deus do céu Caso que eu levo ali Deu uma surfada ali Pelo que eu vi Vamos matar ele aqui Opa Quase que a gente morre ali Vamos matar Ai, meu Deus do céu Não consegui virar Foi o jeito que eu deixei O O O Anquilo Aí a cabeça dele me atrapalhou E ir pro outro lado Mas vamos na base Buscar O bom que a gente busca o meu tio de novo O bom que a gente vai lá e busca o meu tio de novo Bora meu tio atacar o Anquilo Bora atacar o Anquilo de novo Toda vez que vocês trouxerem o Dinopeste Tentem trabalhar em conjunto com ele Pra matar o Anquilo mesmo, tá? Olha lá O trio de meninas superpoderosas Né? O Ted, gente Ele acaba não sendo muito utilizado Eu não utilizo o Ted Não utilizo muito o Ted, tá? De verdade É um dos dinos que eu menos utilizo E... É... Porque a habilidade do Ted Ela é... Uma habilidade que pode ser suprida Tá? O vampirismo comparado com ela É melhor Qual que é o vampirismo? O vampirismo do... O Rex Ele morde o adversário E consegue recuperar a vida, né? Então À medida que ele ataca Ele recupera a vida Tá? Por isso que o vampirismo É melhor Que a habilidade de recuperar a vida Tá? Porém Se você tem um Rex Que recupera a vida Vale a pena estar usando ele Porém Em termos de Farmar Tá? Se eu tivesse que escolher um Rex Eu escolheria O Mewtwo, tá? Ele tem Caçador Nato Quebra ossos E... Ele... É ágil, tá? Pra atacar Então eu acredito Que o Mewtwo Seria a melhor opção Tá? Pra tá Aquilo tudo bom? Aquilo tudo bom? Vem cá Vocês viram que ele ficou lento? Ó, Mewtwo já Mewtwo aguentou uma borra doada dele Vocês viram, né? Mewtwo deu conta de uma borra doada dele Ai, meu Deus do céu Quase que eu levo um dano ali, gente Nossa Senhora Vamos aqui de boa, né? Nossa Senhora Nossa Senhora Eu vou morrer Já era, gente Já era Eu fiquei travada Já era Já era Já era Já era Fiquei travada ali no No pulo do Anquilo Esse pulo dele tem 50 de dano Né? E se eu não me engano O ataque dele tem 109 de dano Porque o Mewtwo recebeu Um... Um ataque do Anquilo E sobreviveu Se vocês observarem Ele ficou com um de vida Acho que o ataque dele tem 109 Né? De dano Bora lá, Mewtwo Bora lá, Mewtwo Eu atualmente, gente Tenho um dinossauro de cada cor De cada espécie, tá? Essa é a Tutirrex Que eu tenho o Ted de extra Eu tô achando que talvez Eu vá libertar o Ted É um dos dinossauros que eu menos uso Tá? É o que eu menos uso de verdade, gente É o Ted O Ted é o dino que eu menos uso E é um, assim, que eu Não tenho interesse em ficar com ele Primeiro que ele não tem nome de Pokémon Tá? Segundo que ele não Não tem uma habilidade tão boa Tá? E aí ele vai ficar só na minha base lá De boa, consumindo carne Mas Vamos ver, né? Às vezes Tô pensando em me desfazer do Ted Tá? Por que Daí eu tô pensando em me desfazer do Ted? Talvez também Eu me desfaça de outros dinos também, tá? Primeiro porque tá consumindo muita carne, tá? Segundo porque eu prefiro dinos com nome de Pokémon Por exemplo, o Mewtwo Bom que eu morri aqui pertinho, né? Da saída Aí é bom demais Olha aquilo Tá me vendo aqui, não? Olha aquilo Tudo bom? Olha aí, já ficou lento Ó Olha lá, Mewtwo levou um dano dele Oh, meu Deus do céu Para de bater no Mewtwo Vem cá Meu Deus do céu Nossa senhora Quase que eu levo um daninho dele Nossa senhora Quase que eu levo um daninho dele Vamos ver aqui, gente Ah, vou levar um dano dele Levei um dano dele Tava numa posição ruim Essa posição De lado Pra mim é terrível Pra poder virar Sem problemas Vamos terminar de matar Um aquilo aqui na fatiadora Vamos terminar de matar Um aquilo aqui na fatiadora Vamos lá, Mewtwo Vamos lá, Mewtwo Bora matar o Anquilo, Mewtwo Bora matar o Anquilo, Mewtwo Meu tio deve ter que pensar assim Oh, meu Deus do céu Essa mulher me escraviza Fica me levando pra matar Os dinos, alfa Tudo Me dando um tiquinho de carne Em troca das minhas dentadas Mas se vocês observarem O meu tio já deixa O Anquilo lento Então vamos ver se ele Consegue Bater de frente com aquilo melhor Vamos tentar fazer aquele negócio Do início do vídeo O meu tio chama a atenção dele Eu chamo a atenção dele O meu tio chama Eu chamo E vamos tentar deixar o Anquilo doido Vamos tentar fazer assim Só que pra isso Tem que atrair o Anquilo Só que o meu tio Ele fica um pouquinho Pra trás Tretando com aquilo Oh, complicação E podia andar com os três Na época Podia ser bom Poder andar com três bichos Em vez de um só Imagina Andar com Andar com um monte de De E aí, Anquilo Tudo bom? Vem cá, colega Olha lá Ele já ficou lento Ele já levou dano Opa Beleza Opa Quase que eu levo Um dano dele Quase que eu morro Também, né Beleza E aí, Anquilo Tudo bom? Como é que vai a família? De lado É muito ruim Opa De lado é péssimo, gente Quando vira de lado É uma tristeza Acho que agora Agora Ele vai pular Ele fica meio nervoso, né Beleza E aí, Anquilo Tudo bom? Ah, levei dano dele Leveu dano dele Bora lá Eu nunca mais Sobrevivi Trezentos dias Depois que apareceu Esse Anquilosauro Alvo Porque eu tenho que Vim matar ele Aí eu morro Porque eu não Não utilizo a armadura Pra vir matar ele Também é uma perca de tempo Se eu utilizar a armadura, né Porque se dá pra matar ele Na fatiadora Por quê? Eu vou usar a armadura Pra matar ele, né Bora chamar o Mewtwo De novo Pra ele lavar a taeira Deixa eu só ver Se o Mewtwo Aqui tá com a carne Suficiente Precisando que a pouco O Mewtwo Me deixa na mão aí Eu tô ferrada Como é que tá aqui a carne? Oito minutos Acho que dá Pra gente matar ele Com esses oito minutos Vamos lá, Mewtwo Bora, Mewtwo Acho que dá Pra matar ele Nesses oito minutos Restantes Lembrando que Essas missões De De Essas missõezinhas, né De De alfas É o Flock Que distribui, tá, gente Então, assim A gente não tem acesso Qual vai vir Tá O Flock Costuma não me dar Nenhum do T-Rex, tá Ele me dá uma vez E pronto Nunca mais Eu também não gosto Muito do Nenhum do T-Rex Também não Mas Ele costuma não me dar O Nenhum do T-Rex, tá Eu quero gravar O Nenhum pra vocês, tá Gente Mesmo não gostando Do evento Eu quero gravar O Nenhum Porém O Flock Não me mandou A missão Do Nenhum do T-Rex De novo, tá Se mandar de novo Vou gravar, tá Mas não me mandou, não O Flock Não é muito fã Do Nenhum Pra mim, não Ela acha que eu gosto mais do Anquilo Mas eu gosto do Anquilo Eu prefiro Anquilo Eu prefiro Anquilo Vamos Deixa eu ver aqui É, até que enfim A bota tá mostrando assim Que ela tá meio cabando, né Porque E aí, Anquilo Tudo bom Você tem 400 Foco de vida Querido Aê A lá Aí, ó Nós paramos O ataque Do Anquilo Eita Nossa Senhora Quase que a gente foi Nossa Senhora Anquilo Nossa Senhora Para com isso Anquilo Já foi três vezes Já Chega Chega Tá bom, tá não? Tá bom, tá não? Chega, né Anquilo Chega, não? Chega, Anquilo Chega Já foi três vezes Já tá doido Anquilo Chega, chega, chega Bora finalizar isso aqui Aquilo Chega Chega Vai me matar agora Tristeiro Ô Senhora Achei que ele me dá uma borduada E resolveu pular De novo Vai morrer Porque dois Dois ataques de cinquenta Não dá, né, gente Tá faltando só um tiquinho de vida Eu dei ali na próxima Eu acho que a gente Eu acho, né Também não sei Também não sei Aqui eu tô pulando demais Tô pulando demais Alguém tem que parar Alguém Para o Anquilosauro Alfa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá, meu tio Bora lá, meu tio Vamos lá, meu tio Vamos lá Anquilo Alfa Anquilo Alfa Anquilo Alfa Anquilo Alfa Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho que agora vai dar pra finalizar o evento, gente Eu acho Que agora dá pra finalizar o evento Mas até que é bom a gente conseguir utilizar o Dinopet pra tá ajudando a gente, né Se vocês observarem, toda vez que o meu tio morde ele, ele fica lento, tá Que é muito bom Bora, meu tio, vou pegar minha roupa aqui Minha roupa não, né Eu tô só de bota A minha bota E minha fatiadora Vamos lá finalizar ele, meu tio E aí, aquilo, tudo bom? Olha lá Ele ficou lento Beleza Ah, dei bobeira, gente Dei bobeira Dei bobeira Não virei pro lado Não virei pro lado Não virei pro lado Agora eu dei bobeira aqui mesmo Na próxima A gente finaliza o evento A gente vai finalizar o evento agora 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 eu acho que vai Agora eu acho que vai É porque Aquilo que eu imaginei Na minha cabeça Tava que ele ia seguir o meu tio Por isso que eu fui Dei um ataque reto, tá Não foi Não foi Mas eu dei bobeira aí Que eu devia ter Ter percebido Mas vamos lá de novo Agora eu acho que finaliza Meio que tá faltando Vinte e pouquinho de vida, né Agora a gente finaliza Ele mesmo Finaliza muito Ele agora Agora finaliza ele mesmo Vamos que vamos Vamos que vamos 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 lá, mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue finalizar agora, né? Vai que... Vamos matar a gente de novo. Mesmo? Vai que, né? Vamos lá, então. Vamos embora. Vem, meu tio. Vamos lá, meu tio. Matar ele, meu tio. Bora. Tô voltando a bordoada. Uma bordoadinha nele. Vem cá. E aí, meu tio? Meu tio, ajuda aí, meu tio. Isso, meu tio. Boa, garoto. Pronto. Aí sim. Vem cá, meu tio. Vamos tirar uma fotinha boa aqui. Vamos ficar aqui preparando. Vem cá, meu tio. Isso, meu tio. Isso. Pronto. Agora sim nós estamos preparados pro print. Não é mesmo? Agora sim nós estamos preparados pro print. Olha que bonitinho que ficou aqui. A gente aqui. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Aquilo alfa foi o meu tio. E a gente finaliza o evento. Depois de horas e horas, né, meu tio? Depois de horas e horas aqui no evento, finalizamos ele. Horas e horas, não. Deve ter gastado uns 20 minutos, mas tudo bem. Tudo bem. É o jeito mais econômico que tem de estar fazendo o evento do Ankylossal Ralph. Beleza? Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. E comenta aí o que você achou. Beleza? Eu vou ficando por aqui enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui!